Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo E galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de Monster Hunter World Mais um guia de arma focado na lança ou lance Pra galera que joga das antigas ou tá jogando Monster Hunter World em inglês A lança galera é uma arma de ataque corporal que tem uma distância muito boa Você consegue acertar partes mais altas do monstro Consegue ter um alcance bom pra uma arma de ataque corpo a corpo Ela tem um grande poder defensivo também Um grande poder de contra-ataque Você segura o ataque e revida logo em seguida A movimentação da lança é mais travada, mais pesada comparada a outras armas Mas o gameplay é muito legal Me lembra muito aqueles cavaleiros medievais E você defende, ataca, é bem legal mesmo Acho que vocês vão gostar Quem puder já dá aquela voadora de dois pés no like Ajuda demais aqui no Youtube, ajuda o canal Sem mais delongas, vamos para o tutorial Bom galera, quando falamos da lança os ataques aí são um pouco mais limitados Vocês vão ver no decorrer do vídeo Basicamente os ataques mais básicos Porém muito funcionais São os ataques com triângulo e bolinha Triângulo normalmente vai se focar na parte mais baixa do monstro Então você dá o primeiro ataque aqui Ele dá uma estocada média 1 Se você repetir Ele vai dar estocada média 2 Se você repetir Ele vai dar estocada média 3 Mesma coisa para bolinha Só que o estocado é mais focado na parte baixa Bolinha vai ser estocada alta Então fez uma vez Estocada alta 1 Duas vezes estocada alta 2 Três vezes Estocada alta 3 Vai acumulando bastante dano ali Então você pode estar alternando os golpes Então atacou baixo, cima, cima Você pode fazer baixo, cima, baixo Ele vai te dar a liberdade para estar fazendo isso da forma que você preferir E de acordo com o que o monstro está se movimentando na batalha Se ele está aqui no chão Provavelmente você vai dar um ataque mais baixo aqui na cabeça dele Se ele está agora próximo de você e a cabeça está no alto Você vai focar em ataques altos Vai depender também das partes fracas do monstro Onde você vai ter mais dano E baseado nisso você vai escolher os ataques Além dos ataques de triângulo Temos outro ataque que pega de forma lateral Então é a fenda horizontal Ele pode ser também utilizado no meio dos combos Então você está aqui atacando Você pode estar terminando com ele Ou você deu aqui uma estocada E depois colocou uma rasteira ampla no meio do golpe Você pode estar atacando Estocada alta Colocou uma rasteira ampla no final Pode dar uma estocada alta Rasteira ampla Estocada média Então essa rasteira ampla é outro golpe horizontal Que ele vai pegar de forma mais vasta Se você tiver mais de um monstro nesse raio Ele vai pegar tudo que está nesse raio Em que ele dá o ataque horizontal Então esses três ataques que a gente falou Estocada baixa, estocada alta E a fenda horizontal são golpes básicos Que serão muito utilizados E aqui a gente já começa a falar um pouco de posicionamento Que é essencial para quem joga de lança O primeiro golpe que a gente tem que saber É o sidestep Que é esse pulo para trás Ele vai ser essencial para dar continuidade aos combos Então atacou três vezes aqui Aperta X Que é o sidestep Ele dá um reposicionamento E você pode continuar o combo Isso é a mesma coisa para a bolinha Fez três vezes Deu o sidestep Pulou e continua o combo Então isso aqui vai ser essencial Isso pode ser utilizado também de forma lateral Então atacou Apertou um sidestep Atacou Apertou para trás Atacou Apertou para a direita Vai apertar o L3 para o lado que você quer E vai estar se reposicionando Então vamos explorar um pouco mais Desse reposicionamento aqui na área livre Ataquei L3 para a esquerda e X Ele vai dar o pulo para a esquerda Ataquei L3 para a direita e X Ele vai dar o reposicionamento para a direita Ataquei L3 para trás e X Ele vai dar um pulo Já para trás reposicionando Então você vai estar utilizando isso E acompanhando o monstro Enquanto o monstro está ali se movimentando Dependendo do ataque que você está dando Isso aqui vai ser muito importante durante a batalha Além do reposicionamento básico que a gente tem utilizando aí o X O sidestep Existe outro reposicionamento que vai ser muito muito utilizado durante as batalhas Que você aperta R2 L3 para frente e triângulo Ele vai fazer um bloqueio de corrida Esse reposicionamento pode ser usado também para trás Se você der um ataque E fizer ele apertando L3 para trás Ele dá esse bloqueio de corrida para trás É interessante também É mais eficiente em alguns casos do que o simples X Então vamos dar um ataque aqui Dei um bloqueio de corrida E por que ele é interessante? Porque normalmente o bloqueio de corrida Ele não vai ser utilizado sozinho apenas Por exemplo, você pode dar uma estocada Logo depois do bloqueio de corrida Ele vai dar 3 hits Isso aqui pode ser muito bom E vai perfurando o corpo do monstro Se o monstro está longe, por exemplo E você não quer guardar a arma Você dá o bloqueio de corrida Seguindo da estocada Olha a distância que a gente percorre E isso ainda acerta o monstro E perfura o monstro Então é muito bacana E o bloqueio de corrida usado para trás Ele pode ser muito interessante Porque ele te permite dar uma estocada Muito forte no monstro Vamos fazer esse exemplo aqui agora Estou aqui batendo Faço um bloqueio de corrida E bolinha logo em seguida Olha que ataque bacana Eu faço a reposição para trás E logo depois eu dou uma estocada com pulo Que tira 3 hits Então estou aqui Mais uma vez Reposicionamento com estocada Está vendo como isso pode ser utilizado No meio da batalha E como isso vai ser bacana Além de você fazer um recuo Você consegue dar um ataque muito forte Logo depois Então esses dois reposicionamentos Você vai utilizar demais No meio da batalha Beleza? Dito isso A gente pode estar falando Da parte de defesa da lança A lança tem a melhor defesa do jogo Inclusive ela tem a defesa absoluta Daqui a pouco a gente vai mostrar Um movimento específico E em seguida a gente vai falar Do contra-ataque Que já é uma consequência da defesa Beleza? Então vamos lá Defesa básica Apertou R2 Coloca o escudo na frente Você tem um certo recuo Nessa defesa básica Então bateu ali Segurou Tem um recuo E ele consome um pouquinho De estamina O bloqueio de corrida Que é um movimento De reposicionamento Utilizado para encurtar A distância E também Como forma de contra-ataque Seguido de estocada Ele é um movimento defensivo Se você utilizá-lo Na hora que o monstro Vai atacar Olha o que que acontece Ele faz um bloqueio Enquanto está se movimentando Então você pode utilizar isso Seguido da estocada Você vai estar acertando o monstro E ao mesmo tempo Defendendo Então é um movimento defensivo O movimento de defesa Mais interessante dessa arma É o bloqueio poderoso Basicamente o que você vai fazer É apertar R2 Bolinha E X logo em seguida Ele consome toda a sua estamina Se você fizer esse golpe E a sua estamina acabar Não adianta nada Você vai tomar dano Agora se você tem estamina suficiente Usar isso na hora certa Ele vai bloquear Os principais ataques do jogo Os ataques mais poderosos E o recuo é mínimo Como você pode ver Então vamos fazer mais uma vez O recuo é muito pequeno Comparado ao bloqueio normal Você praticamente fica no mesmo lugar E aqui começa A questão dos contra-ataques Depois de uma boa defesa Nada como um ataque logo em seguida Então vamos lá Aos golpes de contra-ataque Que essa arma tem Se você apertar R2 e bolinha Ele coloca o escudo na frente E logo depois Dá uma contra-estocada Então vamos fazer isso aqui Que é também um movimento de defesa Porém é um movimento de contra-ataque Vamos lá Colocamos aqui Escudo na frente Logo depois Ele dá uma estocada alta Defendeu Dá uma estocada E você pode continuar Utilizando Os outros combos Que a gente já falou Reposicionando E atacando o monstro Vamos lá de novo Pum Defendeu E continua atacando Isso aqui Ela pode ser utilizada Como um ataque rápido Ou um ataque concentrado Se você segurar mais Ele vai carregando E vai dar um ataque mais forte Então O ataque pode ser rápido Ou um ataque concentrado E sempre que ele mantém o escudo ali na frente Ele vai estar te defendendo Outra coisa que a gente pode fazer também É a defesa poderosa Seguida de contra-ataque Então vamos lá Ataquei aqui Defesa poderosa Seguida de ataque Vou fazer mais uma vez Defesa poderosa Seguida de estocada Com bolinha Então você pode estar fazendo isso E ir contra-atacando o monstro Logo em seguida Um outro detalhe Não menos importante Logo depois do bloqueio poderoso É que você pode estar alternando A direção do seu contra-ataque Caso o monstro venha se movimentar Depois que você fez a defesa Então vamos mostrar O que eu estou querendo dizer com isso Você fez aqui O bloqueio poderoso Atacou para trás Ele mudou a direção Depois que o monstro se movimentou Você fez a defesa O monstro já está em outra posição Você pode estar mudando Então vou fazer a mesma coisa Agora para a minha esquerda Um Mudei a direção Estou mirando para cá Quero atacar na direita Um Mudei a direção Então você vai apertar L3 para o lado Que você quer mudar a direção E a bolinha para dar a contra-estocada Logo depois Fez a defesa E muda a direção Vamos fazer agora na prática Com o dano real Um Mudei e ataquei para o meu lado direito Depois de ter feito a defesa Beleza? Então isso aí é importante para caramba Outra coisa Enquanto você está na defesa Com R2 Se você apertar L2 Você pode estar Modificando a direção Então Se você apertar O L3 para movimentar E o R3 para ir mudando a direção Você pode estar mudando a direção Da sua defesa Agora que já falamos de contra-ataque A gente pode falar de uma parte importante Que é a parte de corrida da arma Se você apertar R2 E logo depois Apertar Triângulo e bolinha Aí você tem que soltar o R2 E ele vai começar Fazer um ataque de corrida Por que isso é importante? Você vai correr atrás do monstro Quando o monstro está se movimentando Em alguns momentos Você está longe do monstro Ou o monstro caiu no chão Ah, o monstro está lá naquele momento Caiu no chão Beleza Você vai colocar isso aqui R2 Bolinha em triângulo Vai correr Logo depois Dá uma estocada básica Quanto maior for a velocidade Maior vai ser o hit Então Se ele está com pouca velocidade Você dá um hit só Se ele está com maior velocidade Ele vai brilhar E ele vai dar mais de um hit E o hit vai ser mais forte Então isso aqui pode ser utilizado também Ao seu favor Além disso Você tem alguns movimentos Muito interessantes Por exemplo Enquanto você está correndo Apertar L3 e X Ele vai fazer a virada E aí você pode ir Acumulando aí a velocidade E alternando Para você manter a corrida Isso aqui vai ser bacana Então por exemplo Bati no monstro aqui Faço a inversão Continuo batendo Depois posso mesclar Um ataque reverso O ataque reverso é importante demais Também Ele vai entrar Em alguns combos Apertou aqui O monstro Ataque reverso E começa os combos Está vendo? Aí você começa a intercalar Os outros combos Que a gente já comentou Mas iniciou aqui Com a corrida E já vai tirando hits Faz a inversão E mescla com os próximos combos Outra coisa interessante É que no ataque de corrida Você pode fazer também Dano de montagem Se você apertar para cima e X Ele vai dar um salto E se você apertar triângulo Logo em seguida Ele vai dar um ataque Destocada de avanço Que é um ataque Que tem dano de montagem Enquanto ele está no ar Então vamos fazer mais uma vez Está correndo aqui Pulou Fez triângulo Ele vai dar Um golpe de montada Enquanto você está correndo Isso aí pode ser utilizado No meio da batalha também Você pegou uma distância ali Pegou velocidade Tenta montar no monstro Dando dano nele Com esse ataque Aéreo E aí você se pergunta Quando eu começo a correr Como é que eu paro Se você apertar R2 Ele faz um bloqueio E aí você para Então você pode estar parando Utilizando o triângulo Ele vai dar uma estocada dupla Se você estiver com a velocidade suficiente Ou você pode parar Apertando o R2 Eu parei já na defensiva Você aperta o R2 Logo depois Ele coloca o escudo na frente E para de correr Isso aqui Ele pode ser utilizado De outras formas Também E aí a gente Começa a entrar Em outra parte Que é a parte Dos golpes aéreos Se você pegou velocidade Se você pegou velocidade Aqui por exemplo Vem correndo aqui Ele pegou velocidade Já dá uma estocada aérea Esse ataque pode ser utilizado Para subir em algumas áreas Também Você vai pegando velocidade Você sobe E quando você está em partes Mais altas Você pode utilizar ele Para pegar velocidade E usar Um ataque aéreo Que também tem dano de montagem Se a gente vier aqui Utilizado por exemplo Ele vai correr Pula com X E aperta o triângulo Logo depois Parecido também Aqui você pode estar Utilizando a parede Apertou X Dá uma estocada aérea Que vai ter dano De montagem também É que Enquanto você está aqui Por exemplo Em lugar alto Se você pular E apertar R2 Ele já faz um ataque De corrida Logo depois Que cai no chão Então é bem prático Também Pode ser útil Em alguns casos Que você está enfrentando Um monstro Pulou Aperta R2 E ele vai Já utilizar O ataque de corrida Como vocês devem Ter percebido Uma parte Muito importante Da lança É a questão Da afiação Da arma Todos esses movimentos Gastam bastante Afiação da arma Então tente manter A afiação da arma Sempre branca Quando possível Utilize artesanato Para conseguir Deixar a afiação Branca Para conseguir Tirar mais dano Para você ter Que afiar a arma Menos vezes Você pode utilizar Exploração de fraqueza Reforço crítico Também Reforço de ataque Se você tiver As joias Você pode estar Utilizando Três partes Do teostra Por exemplo Para estar Ganhando mais Em afiação Da arma Você pode utilizar Protective polish Você pode usar Amuleto de afiação Tudo isso Vai ser muito bom Para lança Agora Agora é mais Se aprofundar Em algumas Builds Específicas Para cada Tipo de monstro E se adaptar Melhor Para eles Beleza No futuro A gente vai ter Vídeos Focados Só nas Skills E variações Para cada arma Eu espero Que esse vídeo Tenha sido útil Para você Se esse vídeo Foi útil Não deixa De comentar Embaixo Que ele te ajudou Se ficou Alguma dúvida Ainda Pode deixar Que eu vou Estar respondendo E quem puder Repasse esse vídeo Também Para outros amigos Que jogam Monster Hunter Você vai estar Ajudando a comunidade Ajudando o canal Se você gostou Não esquece De dar aquela Voadora de dois pés No like Que ajuda demais Se você não é inscrito Fica o convite Para se inscrever Se você já é inscrito Não esquece De assinar o sininho Para receber a notificação De novos vídeos No mais Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui E aí